A esperança já virou mudança, chegou a hora da gente viver. Um novo governo que só avança, muito melhor todo mundo ver. Aqui começa uma história, a realização de um sonho, de um povo que esperaram há mais de seis décadas, um dia verem de perto, tudo o que hoje está sendo concretizado. Essa estrada para nós aqui representa tudo, principalmente o nosso povoado aqui. A estrada aqui é vida para nós aqui. O povoado São José é o mais antigo do município de Esperantinópolis. O povo aqui vivia no isolamento. A via de acesso à cidade não existia devido à falta de estrada. Sofrimento era o sinônimo desse povo. Nós vivíamos como se diz, sem apoio, sem ver nenhuma, sofrendo aqui. E hoje nós estamos nos achando já maravilhoso, né? Cheguei aqui foi na era de 70. Aí nunca, só tinha permitimento. Chegava um, falava, permitia as coisas, nós ficava alegres e coisas. Mas nunca aconteceu, né? E hoje nós estamos vendo e vai acontecer, né? A prefeitura de Esperantinópolis fez em menos de três anos o que os moradores esperavam há mais de 60. Mais de nove quilômetros de estradas vicinais ligam o povoado São José ao Verdum. Um sonho igual ao povoado tão antigo que os moradores não acreditavam mais. Faz uns tempos que entrava o prefeito, saia o prefeito, nunca fizeram essa estrada. E agora ele está de parabéns, que a gente está vendo essa estrada aí sendo realizada. Um momento ímpar para essa comunidade aqui do São José, onde as pessoas acreditaram na nossa palavra em 2016. E hoje a gente já está retribuindo, não só aqui na comunidade de São José, mas também em todos os momentos de outras comunidades que a gente já vem fazendo e prestando o serviço público com qualidade. Isso para a gente é muito importante, porque é resgatar a palavra do político. É o município de Esperantinópolis crescendo para que amanhã possamos ter uma estrutura que possa dizer que Esperantinópolis realmente hoje é a cidade da esperança e que está construindo e realizando o sonho de todos. E parabenizando o Luizinho, porque tudo que ele está fazendo aqui é um sonho do povo. É um sonho do povo. Acho que ele vai ficar na história. Ele vai ficar na história de Esperantinópolis.